Música Patologia digital Na verdade é um conjunto de técnicas que tem como objetivo a digitalização de lâminas de histologia como essa Que tem tecido de pacientes Até hoje toda a documentação em patologia foi feita em lâminas de vidro E isso representa um problema Por exemplo, no nosso hospital nós produzimos quase mil lâminas dessas por dia Multiplicando-se isso por um ano é um volume enorme, chega a quase 5 toneladas de vidro A patologia digital ela propõe o escaneamento O primeiro passo é escanear a lâmina e com isso criar um arquivo digital Que claro é muito bem protegido para que a privacidade do paciente, dos dados do paciente sejam muito seguras E a grande facilidade é que ao invés de olhar ao microscópio nós passamos a visualizar as imagens em monitores de computador E o que é ainda mais interessante nós podemos compartilhar essas imagens com outros colegas especialistas Seja no mesmo serviço ou em outros locais de referência E isso cria uma grande rede de colaboração entre diferentes hospitais e instituições O que é um grande avanço porque essa técnica da microscopia ela permaneceu inalterada desde o seu início lá Há 200 anos praticamente Então é um grande avanço Nesse momento ela ainda tem um custo razoável Mas com tudo que é digital a tendência a esse custo se reduzir ao longo do tempo E sem dúvida as vantagens que a patologia digital nos oferece são muito superiores Compensam muito o custo dessa técnica Com relação ao projeto Smart Amor Oncologia 4.0 A patologia digital ela tem um papel fundamental Porque nessas lâminas estão contidos os diagnósticos dos pacientes O que acontece? Nós vamos poder integrar as informações dos diagnósticos com outras técnicas que nós fazemos Técnicas moleculares O que vai aprimorar não só a qualidade diagnóstica Mas também a velocidade Que é um ponto crítico Nós trabalhamos com um número muito grande de casos Essa é a realidade do Brasil como um todo E nós precisamos de agilidade Para dar resposta Para os médicos assistentes Para os colegas assistentes E obviamente Para acelerar, abreviar o tratamento dos pacientes Obtendo melhores resultados E um dos caminhos Sem dúvida é a integração Da patologia digital Dentro de um sistema De informática avançado E é o que está acontecendo na saúde Chamada 4.0 Todos os hospitais estão migrando para plataformas mais integradas E que agilizam processos Os processos otimizam processos Diminuem o tempo E o que é muito interessante Muito atraente No final do estudo Se reduz também o custo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto